E aí placo E aí gomix, o moleque dos hits De 160 na paula o grossante Oi quem tá no toque é os menos do time Embosta na bota não pega capota Quando entra na curva passando a milhares E eles não pegam e fica muito louco Quem tocava bike hoje virou piloto Pra quem falou que na passada dezoito Hoje com dezenove os menores em volta E a mata virou a costa e sonora Só roubo potente de alta cilindrada Zerinha, novinha, volta e a mata Tem da mãe magrinha, tem a mãe cavalo Nascer nós dragos e põe medo Não treme e mantém a postura Tenta a sorte boy buraco Vai tomar bala na nuca Nascer nós dragos e põe medo Não treme e mantém a postura Tenta a sorte boy buraco Vai tomar bala na nuca E eles ficam esperando o texto Deixa que os menores concordam a bichuta Corta a lombada depois das escadas Pra rua de baixo fugaz e atura E eles dizem que os menores tocam Isso já é de uma cota De quanto sonhava ter uma motoca Só tinha uma bike pra dar uma volta Mas hoje as coisa mudou E a ronda proporcionou E os bebo roga que paga de nota Que portam as cordas na pista deitou E quatro e vinte já subiu só Pra nós tá fumando tabaco Tem cã que acha expressado É vontade Com banho de cavalo e luz de verdade E é dose em cima de dose E é brisa em cima de brisa Daqui a pouco Com banho de cavalo e luz de verdade